Olá, meus gerações! Toda luz do mundo! A paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos! Olha aqui a sua cigana de luz do nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje, 10 de agosto de 2023. E vocês sabem, o canal foi feito para vocês. Vocês pedem o meu de Cigana Faz. E hoje eu vim trazer mais um tema que vocês me pediram, mas para você que ainda não se inscreveu, puxa vida! Se inscreva no canal da Cigana, ative o sininho da notificação e convide as pessoas para conhecerem nosso canal também. Para mais pessoas ficarem informadas a respeito das verdades reveladas pela espiritualidade de luz. E para você que está chegando agora no meu canal, caiu de paraquedas e busca uma vidente patriota. Sim, mãe dos girassóis! Você chegar ao canal certo. Seja muito bem-vindo, porque aqui somos luz e girassóis. Primeiramente, eu preciso agradecer muito. Eba! Chegamos aos 350 mil inscritos em menos de 3 anos. Isso para um canal espiritual de uma vidente que nunca foi apresentada pela mídia. Nunca. E sim, abriu esse canal na raça aqui, no intuito de só falar a verdade, de trazer mais pessoas para a luz. Em tão pouco tempo, chegarmos a esse número de inscritos é algo que realmente eu agradeço ao Papai do Céu. Eu agradeço ao nosso Jesus, à nossa Mãe Santa Sara e todos os nossos irmãos de luz benevolentes. Por isso, e mais especialmente a você, eu sempre falo, eu não tenho inscritos, eu tenho irmãos, irmãos de fé aqui. Mas gratidão, gratidão, gratidão. Mil vezes gratidão. E a você, né, que é nosso membro, faz parte dos membros deste canal. E a vocês que viam pics e nos ajudam na causa dos animais resgatados, vítimas de maus tratos, vulnerabilidade ao meu dono, meu, meus, vários, e de outros abrigos e protetores voluntários e dependentes. Minha gratidão é eterna. Se não fosse vocês, ajuda de vocês, essa causa não seria possível. Se eles são hoje alimentados, tratados, recuperados, é graças a você, então, que você receba em triplo o bem que faz a esses animais que não possuem, né, esses seres de luz, os nossos anjos, que não possuem voz e sua própria defesa. Gratidão, gratidão, opi, tchau, que vocês recebam muita luz da vida de vocês. Bom, vamos lá. É um tipo de assunto que eu não gosto muito de abordar, né, não tive como puxar a energia, né, do candidato assassinado, né, ontem, um candidato à presidência do Equador, porque eu sempre falo pra vocês, em média, em média, não existem regras pra espiritualidade. Trago também abordagens espirituais, então coloca aí nos comentários, tanto aqui, trago, como posso trazer também nos vídeos extras. Então, coloca aí nos comentários, sugestão, o que vocês quiserem, abordagem espiritual, sobre um caso, sobre uma pessoa específica. Porque eu sempre falo, em média, a pessoa, ela fica adormecida, né, após o desencarno, em média, 20 dias. Em média, cada caso é um caso, ela fica, o perespírito dela, que é a alma, fica adormecido. Então, eu não tenho autorização pra puxar a energia dessa pessoa pra saber o que aconteceu. Mas eu tenho como puxar a energia ali do momento e ver, né, o que a espiritualidade pode nos revelar. Vocês sabem, eu sempre aqui estou de forma voluntária, imparcial, e simplesmente revelo o que eles me permitem. E o interessante é que, quando eu sentei aqui e comecei a puxar a energia, os meus mentores falaram assim, prepara, eu falo, falou, porque eu tenho o meu mentor maior e tenho os outros mentores também. Prepara, porque tem ligação com o Brasil. Eu, ah, mas ele é candidato, e não era um candidato lá, muito, né, que suponhamos poderia ganhar essa eleição. Como assim tem a ver com o Brasil? Bom, a gente não sabe de nada, mas eles sabem. Então, com a permissão de vocês, eu vou tirar com o baralho cigano, hoje, e com o tarô. Deixa só dar um recadinho, um pitacinho do dia, que faz tempo que cigana não dá pitaco. Eu sempre falo, eu tenho um respeito, um amor pelo meu trabalho. Eu faço esse trabalho com tanta responsabilidade. E assim, eu trato todos os meus gerações de forma igual. Sempre. E por isso, que eu sempre abro o agendamento das consultas, pra você que deseja consulta particular, por favor, nos procure, aqui no WhatsApp, descrito na foto de capa, por mensagens escritas, por favor, não liguem. E não mandem áudio, porque o Igor é um só e ele não consegue dar conta. E aí ele vai te dar maiores informações. Tanto pra quem deseja consulta particular, pra quem deseja mandá-la de luz, que é um ritual único, exclusivo o meu cigano, aonde eu afasto negatividade, inveja, pra abertura de caminhos, enfim. Tá? No WhatsApp, por mensagens. Ou seja, a gente sempre abre a agenda no início do mês. Então, às vezes, em menos de uma semana, a gente preenche o mês todo. E é por ordem de chegada. Não tem essa de fulano, beltrano, vizinho, amigo. Não! Eu trato todas as pessoas iguais. Eu não sou uma pessoa que tem uma apologia, prega uma coisa aqui e na vida eu faço outra. Então, assim, tem gente que me conhece e sabe onde eu moro, evidente. Aí vai na caixa de correio e coloca a cartinha que quer ser atendida antes. Eu rasgo e jogo fora. Tem gente que acaba descobrindo o meu WhatsApp pessoal e quer saber, que eu adiante, consulto e quer... Eu bloqueio. Por quê? Porque todos são iguais. Eu não vou dar prioridade para amigo de ninguém. Eu não vou dar prioridade para ninguém porque todos são iguais. Então, não adianta você vir querer jogar cartinha na minha caixa de correio. Não adianta você me procurar pelo WhatsApp pessoal. Não adianta você me procurar também e, ai, porque o meu problema é maior que o do outro. Eu quero passar na frente. Não! Todas as pessoas, para mim, são iguais. Então, eu não vou passar ninguém na frente. Ah, mas eu sou amigo da sua comadre. Você vai ficar na lista de espera. Você vai esperar a agenda abrir. Isso eu faço quem me conhece e sabe que eu faço isso. Eu não admito que você tem que respeitar meu trabalho, minha forma de trabalhar. Se você não respeita meu trabalho e minha forma de trabalhar, você não é digna do meu atendimento. Entendem? Então, eu sou bem clara e objetiva em relação a isso. Inclusive, os meus clientes são selecionados. Porque se eu começo a consulta, já aconteceu, já aconteceu, eu puxo a energia da pessoa. A energia da pessoa é aquela coisa que a pessoa tem que evoluir, ó. Anos luz! Eu já vejo que eu vou ter problema ali na consulta. Que a pessoa não é uma pessoa, ela quer consulta, ela quer... mas ela não quer melhorar como ser humano. O coração dela é cheio de ódio, não tem empatia por ninguém, eu já puxo a energia, eu já sinto. Aí a pessoa já começa a consulta com grosseria. Eu travo ali. Eu estorno o dinheiro dela e não atendo. Entende? Porque eu falo que o meu trabalho aqui é muito sério. É com muito amor. E não é para qualquer um. Bom, vamos lá. É isso que eu quero dizer. Não interessa se você vai pagar consulta, se a sua profissão é lavar rua, limpar rua, ou se você é um deputado famoso. Eu vou te tratar igual. Porque cada um no mundo tem a sua engrenagem. Todos precisamos de todos. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Mas pessoas que não respeitam o próximo e querem passar por cima disso ou por posição ou por conhecimento de alguém infelizmente eu não vou atender. Tá bom? Bom, vamos lá. Podem me chamar de arrogante. Não estou nem aí. Para mim todo mundo é igual. Vai entrar em contato, vai te esperar na lista de espera e é assim que funciona. Vamos lá. Bom, a energia está péssima, né? A energia está péssima. Primeiro que houve o desencarne bruto, brusco e bruto de uma pessoa aí, né? Ele vai demorar a entender quando ele acordar. Ele vai demorar a entender quando ele acordar. Né? Olha, ele acordar no plano espiritual. Entendam bem, né? Mas a energia está péssima. Mas o que tem a ver com o Brasil? Que os meus mentores já me alertaram. Bom, vamos lá. Vamos a uma geral de 18 cartas. O que é a espiritualidade superior e de luz? Quer nos revelar sobre o assassinato do candidato à presidência do Equador Fernando? E que ligação que teria com o Brasil? Vamos lá. O que nós temos que ficar alertas? Vamos lá. Vamos lá. O putzá, o putzá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Ó. 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 Geraçóis Quando acontece isso Vocês já sabem Eu falo que o meu canal é pra gente inteligente Gente esclarecida Coloca aí nos comentários Quando as cartas grudam E desse jeito Olha isso Bem que os mentores disseram Segura, cigana Porque lá vem Vamos cortar Tô deixando de um jeitinho Que vocês veem Sempre, é o que eu falo Aqui não tem cortes Na hora que eu tô jogando Na hora que eu tô cortando Tem tudo branco aqui, certinho Pra todo mundo ver, visualizar Tô com medo, hein Sim, medo Receio Tô, lógico que eu tô Geraçóis Deixa aqui Eu só Viro as cartas pra cima Na hora de remetê-las A vocês Porque meu trabalho é com respeito Acima de tudo Com respeito As pessoas me respeitam Não é arrogância É responsabilidade Tem muita gente aí que fala Que luta por igualdade Mas de igualdade Não tem nada, né? Aqui não Pode ser quem for Se minha filha quiser uma consulta comigo Ela vai esperar É assim que funciona É só um exemplo, tá? Ninguém é melhor que ninguém Todos Precisamos de todos Todos somos filhos do mesmo Pai O que podemos esperar O que temos a esperar De revelação O que tem a ver Qual é a incôrita Relativa a esse assassinato Desse candidato A presidência do Equador Fernando Que ligação que tem Com o nosso país Com a nossa terra abençoada Terra a qual eu insisto Em viver aqui Criar meus filhos Apesar que a gente Tá sentindo o Brasil Sacudindo É verga Mas não quebra, né? Gerações Já conversamos sobre isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sinto um cheiro De flores brancas Elas são isso tudo Flores Rosas brancas Travou Travou Hum Ó Esse também Travou Ei gerações Apertem os cintos E se concentrem Não pulem esse vídeo Porque hoje Vem revelações aqui Tremendas Agora o tarot E pra você Que deseja Ter uma empresa Seja ela do que for Quer mandar Pra cigana Falar aqui no canal Pra você Que quer mandar Uma lembrancinha Pra cigana Uma cartinha Pra cigana Clica aqui Na descrição Do link Na descrição Desse vídeo Vai ter a caixa postal Da cigana Tá bom? Aí Tudo Tem lá O Instagram Da cigana Lá tem também Tudo Todos os contatos Da cigana Facebook Tudo Tudo que Tá da cigana Tá lá Na descrição Deste vídeo Essas talvez Eu tenho aqui Mas eu sempre mostro a vocês É porque ela tá ultrapassando a mesa Vamos lá direções Puxar um pouquinho pra cima Tá? Agora o baralho cigana Eu já vou arrumar tudo Tá? Tá? Nossa É por isso que não tem cortes Aqui eu não falo o que eu quero falar Vejo uma luz no fim do túnel Não Eu tô falando Por que que eu tô vendo a luz no fim do túnel? Eu tô mostrando pra vocês Aliás Quem me acompanha um bom tempo Já aprendeu a jogar cartas Com a cigana, né? Porque eu mostro E explico Por que que eu estou falando isso Ou aquilo Muita gente que me segue Né? É mãe de santo É tarólogo É vidente E sabe que aqui não tem enrolação Que não tem enganação Então eu falo Baseado No que eu tiro No que eu vejo Eu tô puxando um pouco mais As cartas pra cima Pra não ultrapassar a mesa E eu não bater aqui E derrubar tudo Tá? 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 Claramente eu vejo Em ambos os jogos Tanto no baralho cigano Como no tarô Que esse candidato Embora ele não fosse Um dos preferidos Aqui me vem A casa dos amantes E aqui me vem A casa do coração Sentimento Que é a mesma coisa Lembrando que aqui É baralho cigano E aqui é tarô Mas tem o mesmo Significado Ou seja Muito provavelmente Era um homem Né? Assim como nós Gerações Né? Pessoas de direita E Realmente A intenção Ia entrar pra política Era pra fazer O bem Diferente Da maioria Ainda Né? Que tem muito deputado Ali que tinha que ser extinto Né? Tô falando nossa terra Né? A gente assiste às vezes As coisas ali As discussões ali Da vontade de vomitar Né? E ele não Ele realmente Tinha a intenção De entrar Pra falar A verdade Pra ajudar Na limpa Que é necessária Pra que tenhamos Uma política mais digna Né? Não sei muito Sobre o coador Mas agora tô vendo Que de fato Né? Tiraram a vida De um candidato Que realmente Queria fazer o certo Agora Aqui a temperança E a estrela Então Muito provavelmente Esse candidato Ele tinha ligações Ou provas Por que que eu falo isso? Aqui é a lua A lua tem a ver Com o que está Oculto E quando você fala De política O que está oculto São provas Evidente Né? Pelas cartas Claramente Que eu vejo aqui Aqui ó Só O candidato Assassinado O Fernando Ele tinha Digamos que Uma prova cabível Ou incabível Nisso Que é mudar A história Do país dele E consequentemente Poderia mudar A história De outros países Também É É viciência Caiu Caiu Espero que ninguém Tenha caído Se machucado Então Ele não foi Não foi tirado A vida do Fernando Porque ele podia ser Um candidato Forte A presidência Não É porque ele Com certeza O que ele tinha Em mãos Que é o que Que está oculto Por todas as cartas Que eu vejo Poderia mudar A história Da política No Equador E se refletir Em outros países Também Porque são provas Contra quem Ahá Acho que agora Eu entendi O que a espiritualidade Quis me dizer Todas as vezes Direções Quem maratona Os vídeos Da cigana Sabe Que eu estou falando Que nos vídeos De políticas Eles estão Interligados Sempre E as cartas Sempre se repetem Vocês sabem Quando vem Imperador E Imperatriz Coloca aí Giração No comentário Tem a ver Com A equipe A união De pessoas Ligadas Ao maligno Não sou Eu estou falando É espiritualidade Eu acho Incrível Esse pessoal Da canhota Que ainda está Com a venda Nos olhos Foi Foi tanto Ataque Ao presidente Bolsonaro Chamando ele De genocídio Chamando ele De fascista Chamando ele De Vocês Têm algum Problema mental? Se Algum retardo Mental Algum problema Mental Ou será que Escravizaram a mente De vocês De uma forma Que vocês Não enxergam Um palmo Além do umbigo Vocês não viram Que é exatamente O contrário? Eu falo Se eu sou uma patriota Hoje considerada Mãe dos girassóis E faço vídeos Constantemente Com as cartas Abertas Na frente De vocês E toda vez Que Vem partidos Ligado A canhota Vem o diabo Representando Sou eu Que estou escolhendo As cartas O diabo A mentira A enganação A escravização A escravização De pessoas De mentes Pessoas Homens E mulheres Ou seja Todo partido Da canhota É ligado Ao diabo Eu preciso desenhar? Não, né? Então Pessoas Ligadas A partidos Da canhota Não só De coador Mas o Brasil Também Casador Forcado O enforcado Quando armam Para a gente É um homem De ponta cabeça Enforcado Vocês estão vendo, né? Pesquise aí Sobre o que quer dizer Enforcado Já que você está Discordando de mim Ou seja Esse homem Tinha coisas Coisas importantes Em posse dele Não foi Tirado ele Do caminho Porque ele era Candidato Porque é um candidato Fraco Entre aspas, né? Mas era uma pessoa Digna Muito digna Pelo que eu estou vendo Aqui Não estou com a energia dele Não posso dar contrapiedade Porque eu não tenho como Puxar a energia dele, né? Afinal Eu já expliquei Sobre isso Mas pelo que eu estou vendo Aqui Os documentos Que ele tem Poderia Balançar A canhota De uma forma Não só do Equador Como do Brasil Também Ai, ai Vocês lembram Oito anos atrás Eu já fiz vídeos Sobre isso, hein? Cigara tem quase Quinhentos vídeos Gravados É só clicar Entra no canal Clique em vídeos Maratona os vídeos Da Cigara Eu já fiz Sobre Eduardo Campos Olha Eu arrepiei Simplesmente Não foi um acidente Enfim Foi um acidente Programado, né? Aqui não Aqui eles fizeram Na cara dura Né? Tá faltando uma carta Porque eu já mostrei Pra vocês Né? Ou seja Não vão Descobrir Quem mandou Uma coisa Ah, mas Já pegaram Talvez O cara que fez É o cara que fez E o mandante? Vou dizer uma coisa Pra vocês Gerações Eu sempre falo O Brasil verga Mas não quebra Vai acontecer As pessoas querem E querem me responsabilizar, né? Quando que vai acabar Isso tudo? Tirando o governo Bolsonaro De 30 anos Pra cá Tirando o governo Bolsonaro A gente vem Sofrendo Todo tipo De Investida do mal A política Tirando o governo Bolsonaro De 30 anos Pra cá É podre Ponto Vocês acham mesmo Que vai se fazer Uma limpa Você pega Uma casa suja Chega de objetos Até o topo De lixo Tem vários vídeos Aí no YouTube Sobre isso E você limpa Uma casa dessa Em um dia Ou seja Muita água Vai passar Por baixo Da ponte Até que o Brasil Comece a melhorar De novo Essas pessoas E não é Representatividade Da carta Essas pessoas São aliadas Ao maligno Esse partido Todos os partidos Ligados A canhota É ligado Ao maligno E querem escravizar Pessoas Fazerem pessoas Ficarem na miséria E à mercê deles Todos eles Nós estamos Sobre o poder De um maligno Que é esse desgovernante Esse barba Esse hipócrita Que muita gente Ainda acredita E se papai do céu Está permitindo Que ele continue Até certo ponto É porque ele quer Deixar o Brasil Chegar ao extremo Para mais pessoas Despertarem Para a luz Enquanto é tempo Porque muitos Entenda bem Por que eu insisto Em política Aqui também Porque a política Está ligada Ao espiritual É a luta Do bem Contra o mal É a luta Das entidades De luz Contra as entidades Das trevas Então a gente Tem que fazer Nossa parte E se eles Estão no poder Ainda É porque a gente Não está pronto Para receber uma bênção Eu estou falando Do Brasil Mas Ainda temos Mais sorte Porque Bolsonaro é protegido Por Deus Porque Ele era Para também Estar debaixo De um caixão Dentro de um caixão Debaixo da terra Vocês sabem Bom Mas não que O urso Vocês já armaram Para ele Confirma Se O tarot Ele realmente Olha como Confirma o jogo Casa dos pássaros Casa dos caminhos E aqui Ele traria Algo bom Ele traria Algo bom Tá Para nós Para os gerações As pessoas Direitas Entende Eu acho Incrível Alguns Tridentes Aí Falar que Esquerda É luta Eu faço Questão De dizer Eu nasci E até o último dia Que eu respirava Esse e assim Até eu fazer Minha passagem E até depois Lá Direito é família Direita é honestidade Direita é verdade Direita é honra Direita é democracia De fato Direita É de Deus Você escolhe Para que Que você acende Uma vela Bom Dando continuidade Aqui Ou seja A casa da cegonha Ele traria Pus as boas Para as pessoas Direitas Agora Armaram Não vai se descobrir Diretamente Quem foi o mandante Mas tem a ver Uma das pessoas Envolvidas Na armação Do assassinato De Fernando Veovencio Veovencio Aqui Ele A casa Da Cruz E a casa Da Lucas Chão Precisa nem falar Tem uma política Tem uma política Brasileira Da canhota Envolvida 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 nisso Também Um Quem veio Na sua mente Ou seja Calaram a boca dele E calaram a boca dele Da forma que queriam Parar Bolsonaro E que podem Atentar Contra Outros políticos De direita Gerações Aqui no nosso país O mal está desesperado Porque Ele está perdendo O poder Aos poucos Mas está Então é como se a gente Tivesse jogado Água beita Naqueles Espíritos Que precisam Né Pois é É assim que eles estão Então eles vão perder O controle Total E vão acabar Se enforcando Na própria corda Isso é fato Mas calaram Um homem Que tinha Claramente Eu vejo aqui Provas suficientes Que ia repercutir Até no Brasil Por isso que Essa mulher aqui Da canhota Está envolvida Mas A lei do retorno Existe a lei placável E dela Absolutamente Ninguém Escapa Você também Cai Bonita Você também Vai cair Em breve Bom Esse foi o nosso Vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De deixar o seu joinha Não esquece E de colocar Também Estou triste Mas Sugestão Para os vídeos Tanto agora Para domingo Como para os nossos Vídeos extras Tá bom Eu deixo a todas vocês Meus gerações A minha benção Cigana A proteção Da nossa mãe Santa Sara Nossa padroeira Que ela cubra Cada um de vocês Com o manto dela Que nosso papai do céu Todo poderoso Nosso criador E nosso Jesus Cristo E sejam presentes Na vida No coração Na casa E nas atitudes De cada um de vocês Até o próximo vídeo Se papai do céu Permitire Santa Sara Nos abençoar Amo vocês Minhas gerações Fiquem na luz Que haja luz E mantenham a fé Porque a nossa terra Precisa da sua fé Gratidão 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 Beijo da cigana Opa Tchau